Na hora de pagar a conta, a Maria José já tem seus recursos. Cartão ou dinheiro à vista. Se eu tiver dinheiro, eu pago com o dinheiro. Se eu não tiver, eu pago com o cartão. E o cheque? E o cheque já era. Na carteira do Paulo tem de tudo, menos cheque. Eu acho que cheque é muita burocracia, eu prefiro cartão mesmo. Cartão é mais fácil até de se carregar numa carteira, alguma coisa assim. Mesmo quem ainda tem folhas de cheque na carteira, diz que faz o pagamento de outras maneiras. Na hora de pagar a conta, o consumidor tem muitas facilidades e opções. Pode ser no cartão, no crediário, mas no cheque nem pensar. Mas não é apenas o consumidor que quer distância dos talões. Em algumas lojas, o anúncio já avisa. Nesta ótica, o investimento foi nas máquinas de cartão. A gerente explica que é a forma mais segura de pagamento. Acontece de não chegar, ter que acionar a justiça. Que chega, chega, porque a partir do momento que o cliente emitir um cheque, ele se responsabiliza judicialmente por aquilo. Porém, dá trabalho, né? Então, é mais fácil no cartão que tira essa preocupação nossa e para o cliente facilita também que o contato dele é com a operadora de cartão. Já esta loja de vestuários ainda continua aceitando o cheque como forma de pagamento. Porém, com muitas exigências. Mas a exigência em si, em relação ao cheque, é cobrado, é falado para o cliente. Essa questão, tem que ter um mínimo de um ano de conta aberta no cheque. A gente vê consulta certinho, se tem conta aberta em outros locais, se outros comércios já receberam esse cheque e tal. A gente faz sempre essa constatação. Geralmente é mais preocupante com relação ao cheque, né? Mas a gente pega sim, só que tem essa exigência. Com o incentivo da compra no cartão ou no crediário, as compras no cheque e no estabelecimento diminuíram. Por mês, apenas 2% das compras são pagas desta forma no comércio da região. Este comportamento nas relações de compra e venda diminuiu a presença do cheque na praça. Só no ano passado, a queda foi de 10%. No mês de março de 2015, 2,32% dos cheques depositados na região voltaram pela segunda vez por insuficiência de fundos. E não é por menos. Neste comércio aqui de calçados, olha só, só nesta semana voltaram 40 cheques. Motivo de preocupação para o proprietário. É o cheque devolvido, né? É o tal do cheque devolvido, que isso eu vou dizer para você, é demais. E outra coisa, um empresta o cheque para o outro. Um empresta para o cunhado, empresta para o irmão, empresta para o senhor. E o cheque volta. Esses são os grandes problemas também, além do cheque devolvido, tá? No total, poderá ser um prejuízo de R$ 9 mil. Entre os centenas guardados, tem alguns datados de 1998, que até hoje não foram pagos. Cobra, a gente protesta, a gente negativa, a gente usa todos os meios que a gente pode, né? Mas mesmo assim, é difícil receber, tá? Só aquelas pessoas mesmo que querem o nome limpo, que querem preservar o nome, esse assim, vem acertar, a gente parcela, por sinal, viu? Para o Jair, os dias do cheque estão contados. Eu acho que sim, já está ficando, né? Perdeu muito espaço para o cartão, para o crediário, né? Hoje, só para você ter uma noção, hoje é mais fácil você vender no crediário do que no cheque. Você entendeu? Então, hoje, daqui uns anos, não vai ter mais cheque. Eu acho que não tem mais. Já está, já está... Muita pouca gente está trabalhando com cheque, né? Para a supervisora comercial do SCPC, o cheque deveria ser preservado pelos empresários e pelos consumidores, pois é uma das formas de pagamento e recebimento mais barata. A gente entende assim, ó, que tanto o empresário, ele precisa se prevenir, né? Em relação a cheques, porque hoje, assim, a transação do cheque não é 100% garantida se você não fizer uma análise correta, né? Então, hoje, muitos empresários optam por trabalhar com o cartão de crédito, né? Pela segurança de recebimento. Só que a transação, ela acaba tendo um custo operacional muito alto. Então, muitas vezes, o próprio consumidor também, ele perde com isso. Mesmo diante da falta de credibilidade, muitos ainda preferem usar o cheque como forma de pagamento. Gostam de andar certo com as contas, para depois não pagar o preço. Para o empresário da cidade, é se prevenir quanto a fazer a análise do seu cliente. E para o cliente, é lógico, isso é ruim. Principalmente, assim, hoje, muitos clientes acham que só o nome estar restrito vai prejudicá-lo. E hoje, as coisas estão mudando, né? Tanto a Boa Vista Serviços, quanto a Serasa, eles estão aí movendo o cadastro positivo, né? Que vai ser um histórico de comportamento do cliente. Então, muitos clientes vão ter vantagens se ele tiver comportamento positivo no mercado. E esse comportamento positivo, o que é? Não ter o índice de cheques devolvidos, não ter atrasos de pagamento. Então, a população também precisa ter essa consciência.